Hoje teve atualização no Fortnite, veio alguns cosméticos novos, algumas skins novas e veio também eventos, sim, confirmado que vai ter um evento final de temporada nessa temporada Então mano, já sabe, deixa o like aí e se inscreve nesse canal mano, pra você não perder os produtos aqui no canal E esse vídeo mano, essas skins é lá do China BR, que é o link que vai usar isso aí, vai tudo na descrição aí, passa lá nas redes sociais dele e é nóis, rapaziada Fica aí com o vídeo e é nóis Fica aí 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 Fica aí